A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil e desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo, do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Eu sou Léo Lopes e está no ar o Cast News, o podcast semanal que, em mais ou menos 15 minutos, informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. As principais tendências para o podcast em 2024. Uma análise sensata sobre o mercado de podcasts em 2023. Os números do podcast no mundo em dezembro e dicas para tornar o conteúdo do seu podcast mais acessível estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 47ª edição do Cast News, a primeira de 2024. E para começar o ano com o pé direito, depois do nosso breve descanso, a gente vai falar em primeira mão sobre aquilo que os especialistas passam meses estudando para chegar a uma conclusão, as tendências que vão dominar o ano. As principais tendências que vão direcionar o podcast este ano são cinco. Primeiramente, o videocast vai continuar em alta com 64% dos novos consumidores preferindo esse formato. Além disso, as inteligências artificiais vão ser cada vez mais integradas ao fluxo de trabalho, seja para transcrições de áudio, notas de programas ou até mesmo ferramentas de edição. O reaproveitamento de conteúdo é outra tendência, então o mesmo conteúdo gravado em um podcast pode render postagens de blogs e recortes para as redes sociais, maximizando o alcance do podcaster. Os eventos de podcast ao vivo também são uma tendência para 2024. Por fim, a partir deste ano, não existe mais espaço para podcast feito nas coxas. Com as IAs recentes de aprimoramento de gravação, a qualidade de áudio se tornou essencial no mercado cada vez mais competitivo. Se você se perdeu, a gente recapitula. As tendências são videocast, inteligência artificial, aproveitamento de conteúdo, eventos de podcast ao vivo e gravações em alta qualidade. A matéria completa você encontra, como sempre, na íntegra lá no nosso portal do Cast News em castnews.com.br. De acordo com o último relatório da LiveWire, em dezembro foram publicados cerca de 1 milhão e 700 mil episódios de podcast no mundo todo, marcando uma redução de 11% em relação a novembro. A plataforma em que a maioria desses episódios foi publicada foi o Spotify for Podcasters, com 30,4% do total. Em segundo lugar ficou o Buzzsprout, com 8,1% dos episódios, um pouco abaixo dos 8,3% registrados na última análise. O terceiro lugar ficou com o Spreaker, com 5%. Outras plataformas, como Megafone, Libsyn, Acast e RSS.com, também apareceram no ranking das 10 plataformas mais utilizadas. E mais uma vez, o público latino foi destaque na podosfera mundial. Segundo a pesquisa mais recente da Insider sobre o consumo global de mídias, a América Latina ocupa a posição de destaque em várias categorias de conteúdo. Na categoria de podcasts, os latinos ficaram em segundo lugar, perdendo apenas para o Oriente Médio e a África, que empataram na primeira posição. Além disso, a América Latina se destacou como líder em streaming de música, mídia online e redes sociais. No resumão, a gente é líder mundial de consumo em metade dos serviços de mídia analisados. Embora tenha ocupado o segundo lugar no consumo de podcasts, com uma média de 1 hora e 2 minutos por dia, a nossa região demonstrou que tem um engajamento muito forte com mídia. No resto do mundo, a média de tempo gasto consumindo podcasts é de 50 minutos. Ainda em notícias da semana, o Nick Hilton, cofundador da Podote e estudioso do mercado de podcasts, compartilha todo ano uma análise sobre a indústria global de podcast, focando especialmente na podosfera norte-americana e no Reino Unido. Esse ano, ele descreveu como o podcasting passou de um recurso promissor para salvar a indústria da mídia para um papel secundário, enquanto outras formas emergentes de mídia, como vídeo, streaming e newsletters, tomaram destaque nas prioridades das grandes empresas. Apesar de relatos negativos ao longo de 2023, incluindo cortes de empregos e incertezas no mercado, o Nick destacou como o mercado do podcasting tem sido resiliente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde a podosfera já tem mais força. Ele mencionou também o crescimento contínuo nos gastos com publicidade em podcasting, apesar do declínio geral na publicidade digital. Algumas das preocupações da análise dele foram em como o investimento em podcasts é feito só num grupo pequeno de podcasts já consolidados. Segundo ele, essa prática leva a uma diminuição no custo real por segundo de publicidade, apesar do aumento geral nos gastos publicitários. A matéria completa é bem grande, a análise do Nick Hilton tem muitas pontas e muitas nuances, Então, vale a pena ler o artigo na íntegra lá em castnews.com.br. Ainda nesse assunto, num artigo recente sobre o ciclo anual da publicidade, a empresa Red Circle previu uma queda nos investimentos em anúncios de podcast no início de 2024. O artigo destacou que as empresas tendem a reduzir os seus orçamentos no começo do ano, que é para recuperar os investimentos pesados feitos em novembro e dezembro. Então, essa diminuição é um movimento completamente normal. No podcasting, isso se reflete na diminuição dos anúncios lidos por apresentadores por conta desses orçamentos menores das marcas nesse período. O mercado tende a se recuperar ao longo do ano, atingindo seu pico entre setembro e dezembro durante feriados e datas comemorativas. A dica da Red Circle é bem clara. Mantenha os espaços para anúncios no começo do ano, abra mais oportunidades no meio do ano e considere adicionar mais espaços para anúncios nos episódios de fim de ano. Mas faça com cautela, que é para não sobrecarregar os seus ouvintes. E ainda falando em publicidade no podcast, a Magellan AI divulgou recentemente os nomes dos principais investidores em publicidade nos podcasts de novembro de 2023. A empresa BetterHelp liderou com mais de 9 milhões de dólares em anúncios, seguida pela Amazon, que investiu quase 8 milhões, ambas em podcasts esportivos. A HelloFresh gastou cerca de 5 milhões de dólares em podcasts de comédia. A Apple foi a única grande empresa do ramo do podcasting a aparecer no páreo, investindo mais de 4 milhões de dólares. Todos os dados do ranking podem ser encontrados no site oficial da Magellan AI. E mais! Depois das ondas de demissão dentro do Spotify, cancelamento de programas populares e investimentos incertos no podcasting, a The Podcast Host publicou uma pesquisa para saber o que os podcasters pensam disso e os resultados dividiram opiniões. 51% dos entrevistados consideram o relacionamento com o Spotify complicado. 26% dos criadores de conteúdo acreditam que o Spotify é benéfico para a indústria, principalmente devido à sua visibilidade e inovação tecnológica. No entanto, 23% deles acham que a plataforma é prejudicial porque, abre aspas, Spotify acha que está acima dos padrões na indústria de podcast. Fecha aspas. Não oferece apoio a programas independentes e tem um foco muito claro em lucro. A melhor dica aqui seria aproveitar as vantagens dos benefícios que o Spotify tem a oferecer aos podcasters, sem deixar que o Spotify dite como você deve criar e produzir o seu podcast. A empresa de streaming Podimo lançou sua retrospectiva Reflect, apresentando os podcasts e audiolivros mais ouvidos em 2023, disponível em seis idiomas. Os gêneros mais populares foram histórias pessoais, saúde e desenvolvimento pessoal e true crime. Em média, os usuários ouviram 20 horas de áudio por mês e consumiram de dois a três podcasts toda semana. A retrospectiva está disponível no aplicativo, oferecendo aos ouvintes detalhes sobre seus hábitos de escuta e um ranking dos maiores ouvintes de cada podcast em 2023, com recompensas para aqueles fãs mais dedicados. E a gente tem falado aqui no programa sobre a importância de deixar o conteúdo do seu podcast mais acessível para todos os públicos. Pensando nisso, as dicas de produção dessa semana são focadas em dicas de acessibilidade. Presta atenção no que você tem que levar em conta. Áudio descrição, site acessível com navegação fácil, contraste de cores adequado e atenção para players com botões e controles acessíveis, não só visualmente, mas também com leitura de tela. Além disso, acessando o castnews.com.br para ler as dicas na íntegra, você também pode aproveitar para estudar um pouquinho sobre áudio binaural, que foi outro tema interessante abordado nas últimas semanas e o motivo de podcasts narrativos serem a melhor opção para as marcas. Então, entra lá, os links estão aqui na postagem, não deixa de conferir. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, foi inaugurado um tempinho atrás um novo co-working em Vitória, no Espírito Santo, que oferece um estúdio de gravação para podcasts e outros conteúdos audiovisuais. O ProCowork está localizado no segundo piso do Shopping Proeng Hall, perto da Praça Regina Frigieri Furno, a famosa pracinha do Epa, provavelmente para os capixabas, e a poucos minutos da Universidade Federal do Espírito Santo e da Orla de Camburi. O espaço foi projetado pelo Grupo Proeng, com o objetivo de atender diversos profissionais, desde freelancers, empreendedores e autônomos, até estudantes. As opções, além do estúdio, são estações de trabalho individuais, salas privativas e salas de reunião. Os capixabas interessados em alugar esses espaços podem fazer reservas direto no site oficial do ProCowork. Sobre lançamentos. Foi ao ar, na última sexta-feira, o novo podcast da Radiofobia Podcast Network, apresentado por mim, o AC Pipes e Biri Nights. Um podcast que é um verdadeiro papo de boteco. Então, a cada semana, eu vou receber lá um convidado diferente, que escolhe sobre qual AC Pipes ou Biri Nights. A gente vai conversar, vai ensinar a receita, indicar onde você pode comer ou beber, contar alguma história bacana, curiosidades e tudo mais, no melhor clima de papo de boteco, inclusive, em breve, eu vou começar a me encontrar com os convidados para a gente gravar juntos, sentados no boteco mesmo, enquanto a gente consome o que estiver indicando no episódio. O AC Pipes e Biri Nights, modéstia à parte, como todo bom podcast, está disponível em todas as plataformas de aula. E na semana passada, também foi lançado o podcast Dentro da Minha Cabeça, do nosso querido Príncipe Vidani. Toda segunda-feira, o Príncipe Vidani recebe um convidado num passeio aleatório, dentro da própria cabeça, para debater um assunto que talvez nem devesse ser debatido. O primeiro episódio foi com a participação de Leonardo Amaral, que provavelmente você conhece como Peixe Aquático, num papo que passou por pizza, ratos, Drauzio Varela e um defunto. Porque é assim que a cabeça do Vitor funciona. E está tudo bem. O podcast está muito legal, por sinal. O novo podcast do meu querido Vidani já está disponível em todas as principais plataformas de áudio. E na recomendação nacional dessa semana, eu quero te indicar o podcast Pausa para Sentir, um espaço dedicado à jornada da vida adulta e aos desafios que surgem no caminho. O meu amigo recém-formado psicanalista Thiago Queiroz é o anfitrião desse programa que mergulha a fundo nas questões do coração e da mente que muitas vezes não foram discutidas ou ensinadas para a gente enquanto a gente crescia. No Pausa para Sentir, o Thiago conduz reflexões sobre autoconhecimento, relacionamentos, sentimentos e a dinâmica da sociedade. Os ouvintes do podcast também podem participar dessas conversas enviando as suas histórias por e-mail. Então, fica aqui a nossa indicação da semana com um convite para a gente sentir mais, explorar melhor o universo da vida adulta e sermos pessoas melhores não só para o mundo, mas também, principalmente, para nós mesmos. Novos episódios são lançados todas as terças-feiras nas principais plataformas de áudio. E aqui eu lembro que você pode continuar divulgando sempre trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você quer alguém para participar do seu projeto, se você tem uma vaga de emprego relacionada a podcast, manda para a gente no e-mail contato arroba castnews.com.br que a gente vai publicar na nossa newsletter semanal. E você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast, um press-release, um resumo e, se ele for escolhido, vai aparecer aqui na nossa Recomendação Nacional da Semana. E essas foram as notícias desta primeira edição de 2024 do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e assinar a nossa newsletter no portal castnews.com.br Se você espalhar o link desse episódio nas suas redes sociais, você ajuda demais a gente a crescer. Se você assinar o feed no seu agregador preferido, e se você também colocar ali as cinco estrelinhas no Apple Podcasts e no Spotify, você vai ajudar a gente a indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários de qualquer notícia do portal ou então através do e-mail podcast arroba castnews.com.br Você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no threads arroba castnews.br E se você quiser ler em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas no portal, é só você entrar no nosso canal público do Cast News no Telegram inteiramente de graça através do link t.me barra castnews underline br O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer Bruna Yamazaki Eduardo Sierra Lana Távora Léo Lopes Renato Bontempo e Tiago Miro Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência Ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo e até o nosso próximo episódio segunda-feira que vem Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off desde julho de 2017 eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você se você como nós é apaixonado por locução acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network e até o nosso dia no canário o Obrigado.